KIA é na Ponto K, Ponto K é KIA! Quando a gente fala de KIA, a gente fala de qualidade, de altíssima tecnologia. E KIA.K, então, isso significa a melhor negociação pra você? Sem dúvida. E facilidade pra você comprar o seu zero quilômetro antes do aumento do IPI, né Neuza? Com certeza, porque a KIA tem o poder de surpreender. E a Ponto K também. Com certeza. E oferecer o melhor produto pro cliente, a melhor negociação, a flexibilidade do cliente negociar. Isso é ótimo. É isso sempre que a gente quer destacar pro cliente. Adequando a realidade do cliente. Sem dúvida. É excelente. Esse carro Sorrento, pra você que tem família, agora que vai viajar no final do ano, vale lembrar que você tem que correr pra KIA.K antes do dia 16 e vai levar essa máquina pra casa, Neuza. Com certeza. Sorrento top de linha. Top, top, né? Top, top. Teto solar panorâmico. Maravilhoso. Vamos descendo pra praia, já imaginou? Show de bola. Olha que lindo aqui, ó. Todo destacado, ó. Sem contar que essa é uma que tem o espaço pra sete lugares. Sete lugares. Porta-malas, então, com uma capacidade incrível. Sem dúvida. Olha aqui. Olha a capacidade desse porta-malas. Então dá pra você levar tudo, né? E ainda tem opção pra sete lugares. Excelente. Neuza, como é que tá a negociação desse carro? Excepcional. Jura? O cliente tem que vir fazer o test drive, conversar com o nosso vendedor. Enfim, vem, faz a proposta, KIA.K vai te atender. Olha, não tenho dúvidas disso. Só tá faltando você aqui, a Marechal Floriano Peixoto. Bem na esquina que é Brasília e o Tiberê. E o telefone é de vocês. Agora, quer conhecer todo o site que é muito bem elaborado? Acessa lá. KIA.K.com.br KIA é na .K, eles estão te esperando.